Olá pessoal, professor Juliano Ramos, vou mostrar para vocês como funciona a nossa plataforma de curso, como funciona a nossa proposta para te tornar um profissional em Linux. O nosso ambiente de aula funciona através do Google Classroom, maravilha! Sendo do Google a gente já sabe que o negócio funciona, você vai acessar classroom.google.com, você vai estar logado com o seu e-mail, eu vou te enviar um convite e você vai recebendo os módulos, você precisa ir fazendo módulo a módulo, deixa eu abrir um pouco aqui na lateral para vocês verem melhor. Então por exemplo, vamos começar aqui módulo 1, você recebeu, você contratou o treinamento, você vai já receber o convite para participar do espaço do usuário, então o que que tem diferente aqui no espaço do usuário? Olha que bonito o ambiente, né pessoal? Consegue ver seus colegas de turma, então o que tem diferente aqui no espaço do usuário? Todo dia, por exemplo, o assinante desse pacote, ele recebe um podcast diário com as principais notícias do mundo do software livre, então todo dia ele recebe esse podcast diário. E muita informação, conteúdo em PDF, várias documentações eu vou encaminhando e olha como fica bonito, né? Você visualiza tudo dentro do ambiente. Então esse é o espaço do assinante, aqui ainda não é o treinamento. Você vai voltar aqui, você vai para turmas e vai ver aí a turma módulo 1, você vai estar no módulo 1 que é o Introdução ao Debian. Veja que o visual é muito bacana. E no app, você entrar no Google, na Store ou se você tem iOS, você tem app que é o Google Classroom. Aí você consegue ver isso do seu celular e smartphone. Apesar que você abrir de celular, vai ficar bem bonito também. Você consegue visualizar bem legalzinho aí. Aí você entrou aqui no treinamento, aqui explica como você navega pelo curso e tal. Então vamos ver aqui, ó, Introdução, Introdução aqui. Treinamento começa por aqui. Então temos lá a origem do movimento software livre, que teve vários links, né? E o conteúdo do curso. Então vou clicar aqui, vou abrir lá o conteúdo do curso. Introdução aqui no Linux, aula 1. Olá pessoal, bom dia. Terminou, você avança o módulo. Então foi para o módulo 2, né? E aí você vai seguindo aqui, ó, referências de filmes e tudo mais. Chegou ao final desse treinamento, depois de você completar todos os módulos, você vai fazer o exercício. Você tem que fazer um trabalho de conclusão de curso. Então, por exemplo, nesse módulo aqui, você tem que fazer um trabalho de conclusão de curso. Você vai ter que clicar aqui em abrir. E você vai ter que criar aqui, ó, através do documento aqui, você vai criar um trabalho com, nesse caso aqui, para avançar de módulo, é um texto sobre, você vai discutir sobre o movimento open source, o movimento software livre. E aí você vai clicar aqui e fazer o seu trabalho de conclusão de curso, tá? E vem diretamente para mim, para me avaliar aí. E depois você vai ter que responder as questões. Ainda voltando lá, ó, exercício de conclusão, vai ter que responder as questões aí. Ó, o diretório que armazena informações binárias e tal. Então você vai colocar a sua resposta. Nesse caso você vai digitar a sua resposta, né? E barra alguma coisa, né? E clicar em enviar. E quando você concluir, você vai conseguir avançar de módulo e vai receber o certificado desse módulo. Então aí você vai receber lá o módulo 2, por exemplo. Então eu vou passar para você o módulo 2, o conteúdo de módulo. Terminou o módulo 2, você vai, eu vou convidar você ou eu vou te passar um código e você vai avançar um código só para aquele momento. Então, por exemplo, esse código é só para esse momento. Eu vou passar, eu tenho um código aqui para ir para o módulo 3, ó. Vou clicar em participar. Olha como é fácil fazer a inscrição, ó. E aí já estou no módulo 3, administração do Debian, tá? Então se eu voltar aqui em turmas, eu posso até organizando, ó. Eu vou clicar aqui, esse é o módulo 1, esse é o módulo 2, esse é o módulo 3. Fica bonitinho, né? Então eu vou clicar aqui, módulo 3, administrando o Debian. Aí você vai ter lá todo o conteúdo, né, que você vai abrindo, as videoaulas. Terminou o módulo também, tem exercício para mudar de módulo. E aí você tem mais um questionário aqui, mais exercícios. E aí você vai passar de módulo, você vai para o outro módulo e vai receber também o convite para o outro módulo. Beleza? Viu como o ambiente funciona, como é funcional? Ninguém vai ter dúvida para usar e é muito fácil. Então é isso aí. Vem com a gente, aproveita essa promoção incrível e vem se tornar um profissional Linux.